Música Oi, ele arrancou Ele arrancou um revólver Daí os meninos com a coira de cima da roça Vamos explicar o teu dinheiro Esse aqui é o que não está falando, né? Música Música Fique bem informado sobre o que acontece em Rolândia e região Se inscreva no canal e clique no sininho ao lado Para receber as notificações dos próximos vídeos Música